Ah! Ai! Ah! 10 mil dólares? Quê? Ah, eu não tenho dinheiro pro vestido dos meus sonhos. Mas por quê? Filha, vamos! Uau! Ei! Tia! Oi, família! Ah, tia! Mano! Mana! O que vocês estão fazendo aqui? Eu só estava dando uma olhada nesse vestido. Ah! Eu tenho muitos desses na minha casa. Você quer vir me visitar nesse fim de semana? Mesmo? Sim! Isso significa que não vamos ver filmes juntos! Por favor, por favor, por favor, por favor! Certo! Pode ir! Pode fazer as bolas! Isso! Ah, e aqui está o mapa, no caso de você se perder. Mapa? Não acho que eu preciso de um mapa. Uau! Que casa grande! Meu quarto! Uau! Deve ser isso! Hum! Oh! Tão fofinho! Oh, querida! Você está conferindo o quarto do gato? Gato! Oh! Mia! Vejo que encontrou seu quarto! Finalmente! Bem-vinda à mansão! Aham! Aham! Uau! Estou tão animada por estar aqui! Uau! Uau! Um pop-it dourado! Uau! Uau! São tantas roupas! Alves! Até demais, na verdade! Onde estou? Finalmente nos conhecemos! Nossa batalha final! Entruza! Desculpa! Atacar! Atacar! Para onde ela foi? Alerta para a nação! Aham! Ei, Mia! Olha essa foto que encontrei! Olá, Bela! Você não parece bem! Vamos sair amanhã! Emergência no quarto VIP! Senhorita, está tudo bem? Senhorita, está tudo bem? Você está bem, senhorita? Pessoal, alarme falso! De volta aos nossos postos! Ah! Pessoas ricas são tão estranhas. Assim está melhor. Uau! Pare com isso! Bom dia, Mia! Seu café da manhã, senhorita. Uau! E agora? Cobertura! Talvez mais um pouco? Acho que já é o suficiente. Já chega, mocinha. Espere! Pode tirar uma foto minha? Eu preciso tomar um banho agora. Mezada! Prepare-se! Pra quê? Você vai sair comigo! Vai dirigir esse carro! Entre! Estranho! Vamos! Fica mais triste, pobre, mais feliz! Mais um, por favor! Mil dólares por uma salada! Então, o que posso fazer por você hoje? Tudo! Um jantar incrível! Um jantar incrível! Incrível! Eu preciso de água! Eles estão nos seguindo! Mia, você está bem? Prepare-se! Pra quê? Pra quê? Agora, corra! Espere! Onde está a Bela? É o meu guarda-costas James! Desculpe! Pode nos levar pra casa? Você pode usar isso, por favor? Eles não funcionam! É melhor se eu usar o meu! Finalmente! O último nó! O quê? Temos uma festa pra ir! Bora! Festa? Vamos ajudar esse lugar! É a minha cantora favorita! Vamos dançar! Ok! Qual é a coreografia? Ele é incrível! Ai, meu Deus! É minha cantora preferida! Ah, aceito muito! Que coreografia insana! Você acha? Quer sair comigo? Aham! Eu preciso me preparar! Ah! Ah! Não! Você precisa de uma cirurgia! É apenas uma espinha! Ela só precisa de uma maquiagem! Minha espinha sumiu! Aham! Aham! Uau! Meu trabalho está feito aqui! Você está pronta? Vamos! Uau! Obrigada, Bella! Ainda não terminamos! Uau! Isso é pra você! Obrigada! Uau! O que é isso? Bom apetite! Ups! Ah, ele tem boas maneiras! Esses talheres são tão difíceis de usar! Ah, eu preciso de comida de verdade! O que? Oh meu Deus, que comida incrível! Você está pensando mesmo que eu? Eu posso comer todos os hambúrgueres! Vamos! Pensei que você gostasse de caviar! Você é boa nisso! Lá lá lá! Lá 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 lá! Por que você está tão feliz? Esse é o último dia! Quê? Oh não! Vou sentir sua falta! Eu também! Preciso ir! Tchau, Bela! Tchau, Mia! Tchau! Tchau! Oi, pai! Querida, como foi seu fim de semana? Foi bom! Ah! Mais alto! Mais alto! Mais alto! Esse é o vestido! Não é o seu vestido dos sonhos? Não mais! Mas é o dos meus sonhos! Eu quero isso! Isso! Eu quero tudo! Isso é para o lanche da tarde! Opa! Desculpa! O banheiro dos meus sonhos! Eu quero experimentar todos! Vou começar com este! Pro vaso sanitário? Opa! Tem cheiro bom também! Oh! Olá, Casey! Ligando sua música favorita para relaxar! Ah! 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 Uau! Ah! Ah! O que houve, chefa? Tá bem! Saia, por favor! Ok! Parece que você está bem relaxada. Aqui é uma dor de ventilação. Bom dia, senhorita! Ah! Hum! Bom dia! Hum! 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 Às vezes eu sou tão desastrada! Não se preocupe, senhorita! Eu cuido disso! Obrigada! Bom dia, turma! Aqui está! Aqui está! O quê? Agora vai ter prova! Entregue os telefones! Me dê o telefone, por favor! Sim! Aqui! Sabe de uma coisa? Pode ficar com ele! Em todo caso!